Na madrugada do último sábado, a universitária Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos, foi levada às pressas ao Hospital Primavera, no Piauí, após ter passado mal durante uma festa no campus da Universidade Federal do Piauí e não resistiu. Mas essas foram as primeiras informações coletadas. No dia seguinte, a polícia civil piauiense revelou que a jovem morreu após ser estuprada e ter o pescoço quebrado. O IML confirmou a violência sexual e que a causa da morte aponta para uma contusão na coluna vertebral a nível cervical, que provocou lesão da medula espinhal e morte. Ainda de acordo com o órgão, Janaína tinha várias lesões no rosto e corpo e já chegou ao hospital sem vida. Um homem identificado como Tiago Maison da Silva Barbosa, também estudante da universidade, foi detido suspeito do crime. Ele foi visto saindo com a jovem nos braços dizendo que ela não estava bem. De acordo com o rapaz, Janaína tinha passado mal após uma relação sexual consensual. A polícia civil continua investigando o caso.